Olá meninas e meninos! Oi, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit Quero primeiramente pedir desculpas pra vocês da minha ausência, tá? Essa semana foi bem corrida, bem produtiva, muito abençoada, graças a Deus Eu tô preparando algumas peças grandes aqui pra um grupo novo pago lá no meu Facebook Então tá meio complicado conciliar tudo Mas sempre que eu posso, eu dou uma passadinha aqui pra deixar algo de especial pra vocês, tá? Eu tenho recebido muitos pedidos, muitas mensagens de meninas e meninos Me pedindo pra mostrar como é que eu tenho feito as asas das minhas peças Usando os cortadores de arabesco da Bluestar A empresa que a gente ama de paixão e usa em todos os dias, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Eu vou usar pra esse vídeo o lançamento Lembra-se quando eu mostrei pra vocês o lançamento da Bluestar Eu falei que nós iríamos usar todos aqui no canal E podem esperar que iremos utilizar todos os lançamentos, tá? Vamos começar pelo cortador de arabesco Esse aqui é o cortador número 2, tá? Se eu não me engano Durante o vídeo eu vou mostrando pra vocês que tem dois cortadores de arabesco Existe esse modelo aqui e o outro Que é um pouquinho mais comprido e mais fininho Que no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu já fiz aqui, eu acabei de gravar Eu tô muito, muito apaixonada por essas asas Olha que lindo, meninas e meninos Essas asas aqui eu fiz ela maior Porque justamente é a asa que eu vou usar pra ursa do meu grupo pago Olha que lindo que ficou Eu fiz ela grandona, tá? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essas asas Lembrando que vocês podem fazer maior, vocês podem fazer menor Usem a criatividade de vocês que eu tenho certeza absoluta Que criatividade de vocês tem de sobra Eu vim aqui com muito carinho, muito respeito como sempre Atendendo o pedido de cada um de vocês Cada um de vocês tem uma importância muito grande Então eu espero de verdade que esse vídeo de hoje seja muito válido pra vocês, tá bom? Pra você que tá me assistindo pela primeira vez, o meu muito obrigada Seja bem-vindo, seja bem-vinda Se for do interesse de vocês, é claro, se inscrevam no canal Clica nesse sininho que tá aqui embaixo Porque assim, toda vez que tem vídeo novo no canal Ou live surpresa, você vai ser notificado, tá? Na próxima semana eu pretendo fazer algumas lives durante a semana junto com vocês Eu tô preparando umas pecinhas bem legais assim aqui Então eu peço pra você só um pouquinho mais de paciência, tá? A gente vai fazer muita coisa A gente vai modelar com molde, sem molde Usando todos os cortadores, todas as ferramentas da Bluestar Usando afacinos, muito, muito legal os produtos da Saramanil Massa do mundo das massinhas Eu quero aproveitar a oportunidade pra falar pra vocês que ainda não conhecem Os produtos dos meus parceiros Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo Os melhores moldes e acessórios do mercado Vocês encontram no site da artesã Tabata Alexandre No www.tabatalexandre.com Preço justo, entrega super rápida E o melhor atendimento que vocês possam receber Tá ok? Tem também a empresa Bluestar Que eu amo de paixão Tenho uma honra enorme de ser parceira Entrem no site www.bluestarnet.com www.bluestarnet.com.br Pra vocês conhecerem toda a linha de lançamento E todos os produtos da Bluestar Que facilitam muito a nossa vida, tá? Os tecidos autocolantes da Facinos também Que tá uma estampa mais linda do que outra Tá sim de lançamento No www.facinos.com.br Já mostrei pra vocês aqui no canal Várias ideias que vocês podem fazer Com o tecido autocolante da Facinos E aguardem que vai vir muitas e muitas novidades Ainda usando esse tecido, tá? Entrem no site que vale a pena vocês conferirem Entrem no site também Da nossa riquíssima e linda Saramanil Corantes No www.saramanil.com.br Pra você que gosta de cores vibrantes Que gosta de cores diversificadas E brilho intenso Porque tem cada brilho Meninas e meninos Lindos Um mais em tudo que eu tenho Tem a linha Glitter Tem a linha A linha de Blush Tem todas as linhas Desde os pós até os líquidos Que a gente pode tingir a nossa massa Vale a pena conferir, tá? Entrem no www.saramanil.com.br Eu tenho certeza absoluta Que vocês vão se encantar Tanto quanto eu As massas que eu uso E recomendo Que eu tenho usado Muito aqui no meu tolê Há muito Há algum tempo já E não é só porque Eu sou parceira não Antes mesmo de eu me tornar Parceira deles Eu já usava essa massa Eu convido você Com muito respeito Como sempre A experimentar Se vocês tiverem Oportunidade A marca Mundo das Massinhas Entrem no site www.mundodasmassinhas.com.br Lá você vai encontrar Várias cores Uma mais linda Do que a outra Tá pra chegar As cores aqui Tá? Assim que chegar As massas coloridas Eu corro pra mostrar Pra vocês Pra vocês se encantarem Entrem no site Pra vocês conhecerem Todas as cores E se você tiver A oportunidade Experimentem A textura da massa É simplesmente maravilhosa Quem usa Não quer saber De outra coisa Tá? Não quer saber De outra marca Então se você tiver A oportunidade Confira Por favor Entrem no site Também da Condor Pincéis No www.condorpincéis.com.br Conheça toda A linha de pintura Tá? Independente Do artesanato Que você faz A Condor Sempre facilita Muito as nossas vidas E no biscuit A gente ama de paixão Os pneus Todos os pincéis Desde pra fazer O blush Pra fazer Os cílios E nossos pincéis Modeladores Que a gente ama Muito de paixão Então vale a pena Vocês conferirem No www.condorpincéis.com.br www.condorpincéis.com.br Aí você vai falar Cleo, mas é chato Você ficar falando De tudo isso Meninas e meninos Eu acho completamente Importante Eu falar pra vocês Porque são produtos Que eu uso muito Aqui no meu ateliê Eu uso no meu dia a dia Além de serem Os meus parceiros São produtos Que eu confio muito Eu jamais Traria pra vocês Alguma coisa Que não seria bom Pra mim Eu jamais Passaria pra vocês Então entrem Entrem no site Dos parceiros Que eu disse Tabata Alexandre Blue Star Net Facinos Tecido Alto Colantes Condor Pincéis Mundo das Massinhas E Saramanil Todos os links Dos meus parceiros Como sempre Aqui na descrição Do vídeo Vale a pena Vocês conferirem Eu tenho certeza Que vocês Não vão Não vão se arrepender De forma alguma Sem mais delongas Vamos lá Pro nosso vídeo De hoje Eu sei que eu falo muito Me perdoe Mas tem coisas Que eu acho Que é muito válido Passar pra vocês E é passado sempre Com muito carinho E muito respeito Sempre Tá? Se você puder Por favor Dá uma curtida Se você não puder Não tem problema Deixe seus comentários Vai ser um prazer Enorme Responder A cada um De vocês Eu sei que tem Alguns comentários Que eu não respondi ainda Peço perdão Pra vocês A por conta do tempo Mesmo Mas eu sempre Respondo Todos vocês Quem tiver interesse É só me seguir Nas redes sociais Vai ser um prazer Enorme ter vocês lá Tanto no meu facebook Como no instagram Eu tô sempre Publicando O que eu ando Aprontando Aqui no ateliê E pros baixinhos E pras baixinhas Tem o fan club Toda segunda-feira Tem vídeo especial Aqui no canal Pra esses baixinhos E baixinhas Quero aproveitar a oportunidade Eu jamais poderia deixar De gravar um vídeo Sem mandar beijos Pros meus baixinhos E baixinhas Que tem alegrado Muito meu coração Sem mais delonga Dito E passado Todas as informações Que eu acho válido Pra vocês Vamos lá pro nosso vídeo De hoje Vamos fazer as asas Que vocês podem usar Desde um boneco Uma boneca anjo Podem usar um anjo Vocês podem colocar No urso Usem a criatividade De vocês Que eu tenho certeza Que a aplicação Dessas asas Vocês terão Muita criatividade De verdade De verdade Meninas e meninos Que Deus abençoe Muito Cada um de vocês Muito Muito obrigada Por todo o carinho Que vocês sempre Dedicam a mim Tá Vocês sabem Que eu não faço Esse gesto à toa Então recebo O meu coração Como sempre Cheio de amor Cheio de agradecimento Que papai do céu Abençoe cada vez mais As mãos E a vida De cada um de vocês Um beijo Muito carinhoso Meninas e meninos Fiquem todas com Deus Bom Meninas e meninos Pra nós fazermos As asas Eu vou utilizar Esse cortador De arabesco Da Blue Star Tá Lembrando que a Blue Star Tem dois modelos De arabesco Esse aqui É o cortador De arabesco Número 2 E esse aqui É o modelo Número 1 Tá Ó Cortador de arabesco Número 1 Que é esse modelo Mais comprido aqui E esse é o cortador De arabesco Número 2 Que ele é um pouquinho Mais arredondado E um pouquinho Maior na lateral Tá Você pode fazer as asas Utilizando qualquer um desses Tá claro que na hora Da montagem É um pouquinho diferente Mas é possível Você utilizar Qualquer um dos dois Pra você montar As asas Da boneca Do anjo Que você preferir Tá bom Aí nós vamos pegar Um pedaço de massa Lembrando que eu tô usando A massa aqui Na cor natural Marca mundo das massinhas Tá E o corante líquido Da saramanil Na cor vermelho vivo Tá Usei o corante líquido Da saramanil Vermelho vivo E a massa natural Mundo das massinhas Pra cada 100 gramas Eu coloquei 6 gotinhas Do vermelho vivo Ok Então eu vou pegar Uma quantidade aqui De massa E a cor da asa Que eu preferi fazer Vou sovar Faço a bolinha Bem redondinha Sem nenhuma Arrachadura Da bolinha Eu faço um leve Rolinho E dou uma achatada Na palma da minha mão Vou pegar o meu Rolinho maciço Da Blue Star E vou abrir Essa massa aqui Meninas e meninos Procurando Deixar ela fina Tá Eu não vou me preocupar Em deixar muito fininha Aqui Que depois eu termino De abrir no próprio Cortador de arabesco Tá Vou abrir aqui O tamanho Que cubra O meu cortador Ó Mais ou menos Na faixa de uns 2 milímetros Tá Ó Vocês podem ver Que dá pra ver A transferência Dos meus dedos Embaixo da massa Vou pegar o meu Cortador de arabesco E vou posicionar aqui E colocar minha massa Por cima Aí você vai falar assim Pra mim Cleo Posso fazer ao contrário Colocar a massa Por baixo E o arabesco Por cima Não Meninas e meninos Só vai dar certo Se você fizer Dessa forma Cortador Na bancada Tá Lembrando Lembrando Que a plaquinha Também É da Blue Star Coloco Meu arabesco Na minha Na minha Plaquinha Posiciono A massa Em cima Do cortador Pego Novamente O meu Rolinho Branco Maciço E vou Passar Aqui por cima Ó Passo De um lado Pro outro Vocês podem Perceber Ó Que já vai Aparecendo O cortador Embaixo Porque a massa Ela vai Conforme você Passa o Rolinho Já vai Cortando Toda a massa Em volta Ó Ele sai Todinho Os excessos Aí a gente Tira Todo o Excesso E vai Ficar O formato Certinho Do Do cortador Tá Existem Algumas Formas De vocês Utilizarem Esse cortador Vocês Podem Abrir Um pouco De massa E deixar E deixar E deixar Ressecar E colocar A massa Um pouco Ressecada Do asa Beijo Da noite Eu tô gravando Tem Essa estequinha Que eu gosto Muito De trabalhar Ele é Um boleador Micro Boleador De um lado E uma pontinha Fina Do outro lado Tá Qualquer pontinha Fina Que você Tem aí Vai servir Pra você Tirar O que Eu costumo Fazer Ó Se eu Virar Tá vendo Que já Soltam As partes Ó Porque Ele tá Bem Sequinho Tá Eu gosto De virar Aqui pra baixo Pra tirar Essas partes Menores Eu viro No avesso E só empurro Com a esteca Aqui ó Ó Ele já sai Na minha mão Ele sai Bem Rápido Bem simples De sair Eu vou tirando Todas essas partes Menores Tá ó Vai saindo Tudo Ó Puxo aqui E tiro Tá Aí eu venho Ó E vou tirar Essas laterais Aqui Deixa eu só tirar Esse aqui Primeiro Tirei essas partes Menores Essas partes Menores Eu não vou Desperdiçar Tá meninas Porque se eu quiser Fazer um complemento Na asa Eu vou utilizar Tá Aí eu vou pegar Aqui na pontinha Ó Tá vendo Soltou a ponta E eu só venho Puxando Ó Olha que facilidade Ele sai todinho Essas pequenas massinhas Aqui depois eu tiro Tá Ela sai com facilidade Tá vendo Como a gente Quando a gente Respeita o processo De secagem Ele sai muito fácil Então Essa foi a forma Que eu Cleozangarelli Mais me adaptei Pra tirar ele inteiro Tá Eu acho que Bem mais fácil Bem mais simples Olha que lindo Que fica Lembrando Mais uma vez Que são dois modelos Tá Esse é o cortador Número dois E esse aqui É o número um Ó Pra vocês terem Uma diferença Eu vou colocar Um do ladinho Do outro Esse aqui O cortador Número um Ele é mais comprido Tá E o dois Que é esse aqui Que eu tirei Pra vocês verem Ele é mais largo E um pouquinho Menor Na No comprimento Tá Mas você É possível Você fazer a asa Tanto com um Como com o outro Tá Pra fazer a asa Eu tô fazendo a asa Que eu tô fazendo A asa de um urso Que eu vou fazer Então Pra essa peça Que eu tô fazendo Eu vou utilizar Quatro peças Iguais a essa Tá Então eu vou tirar Por quarto Quatro vezes Nesta Nesse cortador De arabesco Aqui Número dois Vocês podem usar O número um Também Se vocês quiserem Vou tirar Quatro vezes Pra nós fazermos A montagem Da asa Tá Cléo Por que que você vai fazer Por duas Em cada asa Porque eu quero Um pouquinho Mais larga Se vocês quiserem Um unicórnio Que eu fiz Eu fiz Usando Somente Uma asa Tá Uma asa Você pode O jeito que tá aqui Vocês podem utilizar Ela vai ficar Um pouquinho Mais fina Pra peça Que eu tô fazendo Eu quero um pouquinho Mais largo Então pra cada asa Eu vou utilizar Duas partes Esta aqui Como serão Duas asas Quatro no total Tá bom Antes de a gente Começar a montagem O que que eu vou fazer Eu vou pegar Uma folha branca De sulfite A4 E vou dar um brilho Nesse Nessa minha asa Aqui Como que eu vou fazer Isso Eu vou utilizar Como eu tô fazendo Aqui na cor Vermelha Eu vou utilizar Esse pó brilhante Da Saramanil Na cor vermelho Pra dar um brilho Aqui na minha peça Tá Vou pegar aqui O meu pincel Da Condor Deixa eu pegar aqui Do ladinho Um pincel De cerdas De cerdas Bem macias No meu caso Eu vou usar O 424 Da Condor Tá Pego aqui O pó Dentro do potinho E tiro o excesso Na tampa Tá E vou passar Meninas e meninos Ó Em toda A extensão Desse Desse arabesco Tá Ó Vou passando Aqui Tá Aí você vai falar Assim pra mim Cléo Mas ele não tá Ressecado Aí sim Ele já tá Bem sequinho De ontem pra hoje Vocês viram Que eu tirei Com facilidade Tá Mas vai dar O brilho Não vai dar O brilho Intenso Como se a peça Tivesse Úmida Mas vai dar Um brilho Sim Porque depois A gente vai usar Na hora da montagem Uma cola De brilho Vai dar Toda a diferença Tá Ó Vou passando Aqui Em todo O meu Arabesco Lembrando Que isso aqui É opcional Tá Meninas e meninos Mas eu convido Vocês Se vocês ainda Não conhecem A nova linha Da Saramanil Cores maravilhosas Desde os corantes Até a linha De brilho Tem linha De glitter Tem linha De blush Então assim Saramanil Como sempre Inovando E trazendo Novidades Maravilhosas Pra facilitar O nosso trabalho Tá Então Deem uma olhadinha Aí no site Que eu tenho certeza Absoluta Que vocês vão se encantar Pra quem ama Brilho Pra quem ama Cores Coloridas Vivas Corantes Saramanil Sem sombra De dúvida Tá Ó Aqui Infelizmente Meninas e meninos A minha A minha luz Não vai dar Pra vocês verem Tanto Como pessoalmente Tá Mas ele fica Um brilho Ó Muito Muito lindo É que aqui Infelizmente A luz Não ajuda Muito Ó Eu vou tentar Mexer Aqui Pra vocês Verem Eu não sei Se fica Bom Pra vocês Verem Mas fica Lindo 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 Tá Então Eu vou fazer É o seguinte Eu vou fazer Mais três Iguais A essa Aqui Tá E volto Pra nós Fazermos A montagem Da nossa Asa Bom Meninas e Meninos Vamos pra Montagem Então Da nossas Asas Ó O que Que eu já Fiz Eu já Montei Uma asa Aqui Tá Pra vocês Verem Como é Que vai Ficar O resultado Final Fica Maravilhoso Ó Eu usei Como eu falei Pra vocês Eu usei Duas Duas peças Dessa aqui Pra cada Asa Então Vou mostrar Pra vocês Agora Como é Que a gente Vai montar A asa Em si Tá Vou deixar Aqui do ladinho Porque eu vou Seguir o mesmo Modelinho Pra ficar Igual Então Ó Como eu falei Pra vocês Nós vamos Utilizar Duas partes Tá Desse Cortador Que nós Usamos Aí Meninas e Meninos Eu vou Usar Esse Muita gente Conhece Como acetato Tá Folha de acetato Mais grossinho Que vocês Tiverem Aqui Eu comprei Ó Como linha Transparência Filmes Transparentes Para impressora Tá Porque aqui Eu não tava achando O acetato Que é um pouquinho Mais grosso O acetato É um pouco Mais grosso Que esse Como eu não achei Eu comprei Esse filme Transparente Pra impressora Que eu achei Que o resultado Ficou muito legal E por ele ser Um pouquinho Mais fino Ficou até Mais leve Tá A folha É grande A tamanho De uma Quatro Aqui eu já Usei um pedaço Pra fazer Esta parte Tá Pra cada Folha Dessa Uma Asa Dessa aqui Ó A gente usa Dá pra fazer Duas asas Aí eu vou Colar Ó Essas partes Aqui no acetato Tá Ó O acetato É que como A placa da Bluestar é branca Mas eu tô usando o acetato Aqui Tá Pra isso Meninas e meninos Eu vou utilizar A cola De lantejoula Tá Pra colar Esse arabesco Ali Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar a cola Vou passar Vou passar Principalmente Nessas voltinhas Nessas pontinhas Que tem as voltas Do arabesco Eu vou passando Toda aqui Ó Eu vou contornando Tá meninas e meninos Todo meu arabesco Ó Contorno aqui Passando bem Nessas pontinhas Aqui Ó Procuro não deixar Nenhum lugar Sem cola Pra que não corra O risco De desgrudar Tá Ó Passo Toda em volta Ó Desta forma Tá E vou colar Essa parte do coração Aqui ó Eu colo pra cima Tá Essa aqui é a montagem Que eu Cleo Zangarelli Estou fazendo aqui Isso não impede Que vocês aí Façam outra montagem Tá Essa parte daqui De cima Que agora eu tô vendo O modelo aqui Eu esqueci Tá vendo essa parte aqui Ó Deixa eu tirar aqui um pouquinho Rapidinho Antes que cole bem Tá vendo esses dois ganchinhos Que fica aqui Tem nos dois Correto Em um deles Eu vou tirar Essa parte aqui Tá Porque é o modelo Que eu fiz na outra asa Pra ficar igual Ó Vou tirar só Essa pontinha Tá Deixa eu colar aqui Novamente Lembrando que eu tô fazendo Eu tirei essas pontas Só em um O outro Eu vou deixar Por que Cleo Zangarelli Porque eu tô acompanhando Esse desenho aqui Da asa Que já tá pronta Tá Pra ficar igual Então eu vou pegar Novamente a cola De lantejula E vou passar Ó Contornando Todo o meu arabesco Ó Principalmente Nessas pontinhas aqui Pra que eu não Corra o risco De depois Desgrudar Do meu acetato Tá Ó Vou contornando Sem mistério Cleo Cleo Posso usar A cola branca Olha Meninas e meninos Eu fiz o teste Com a cola branca Não gostei Ele soltou Depois Tá Das colas Que eu usei A lantejula Eu gostei mais Porque eu senti Que não Que não desgrudou Vocês podem usar A instantânea Pode Mas eu não gosto Muito Porque Eu corro Seríssimo Com esses detalhezinhos Pequenininhos Eu colo o dedo fácil Então eu prefiro A lantejula Tá Ó Coração A parte do coração Pra cima Eu vou encostar Ó Aqui na parte de cima Tá vendo Encosto lá Ó Porque aqui em cima Ele tem três buraquinhos Eu vou encostar Bem aqui nesse meio Ó Lembrando mais uma vez Que esse é o modelo Que eu estou fazendo aqui Tá Vocês podem modificar Da forma que vocês quiserem Essas pontinhas aqui Ó Eu vou encostar Tá vendo Aqui nas laterais Pra dar uma fechadinha Aqui ó Encosto E colo Tá Só puxar aqui Ó Que ela vai colar Tá Ó Colo tudo aqui Então ela vai ficar Nesta posição Ok Fiz isso aqui Ó Eu vou continuar Usando esse mesmo modelo Aqui Tá vendo Que aqui embaixo Eu coloquei um coração Aquele coração Que a gente tirou A parte Né Eu falei pra vocês Que aquelas partes pequenas A gente não desperdiça A gente usa Eu passo cola Lantejula Vou colocar o bico Do coração Ó Encontrando Esse detalhe Aqui do meio Tá Ó Coloco o coração O biquinho do coração Bem aqui no centro Tá Aí eu vou pegar Essas duas partes Aqui ó Mais compridinha E vou posicionar Aqui do lado Do coração Vou passar a minha Cola Lantejula Ó Coloco aqui Uma lateral Novamente Na outra lateral Ó Passo minha cola Lantejula E encosto Aqui na lateral Ó Como eu já montei Uma Eu vou olhando Pra montar igual Tá bom Agora eu vou pegar Essa outra parte Aqui ó Que ela é um pouquinho Mais curvada E vou colocar Ó Nesse lugar Aqui Tá Vocês podem Montando Quando vocês montarem A primeira asa Meninas e meninos Vocês vão Pra fazer a segunda Vocês sempre vão Comparando com a primeira Tá Pra que fiquem As duas asas Iguais Tá Eu tô fazendo aqui Já Comparando com a primeira Que eu já fiz Tá Por isso que eu tô seguindo Nessa linha Lembrando mais uma vez Esse é o modelo Que eu Clans na galera E tô fazendo aqui Não significa Que necessariamente Vocês tenham Que fazer aí Vocês podem Brincar Com a posição Vocês podem Brincar Eu tô fazendo Com dois Vocês podem Fazer com três Se vocês quiserem Uma asa maior Vocês podem Fazer com um Se vocês quiserem Uma asa menor Tá ó Até aqui Ele ficou Desta forma Aí seguindo Seguindo aqui A linha Do modelo Que eu já Tenho Eu vou pegar Agora Essas laterais Que são Esses dois Biquinhos Aqui ó Tá vendo E vou Posicionar Aqui nessa lateral Só pra Fechar O meu A minha Asa Ok Continuando Meninas e Meninos Ó Então eu peguei Mais um pedacinho Mais um detalhezinho Ali Passo a cola De Lantejoula E vou Colar Ó Aqui na lateral Tá Colei de um lado Mexi na câmera Perdão E vou Colar do outro Ó Procurando Passar Lantejoula Em todos Os cantinhos E colo Nessa outra Lateral Pronto A montagem Da nossa Asa Ela tá Pronta Tá Ó Vai ficar Desta forma Aqui Deixa eu ver Se a minha câmera Foca bem Colocar minha mão Embaixo Pra que fique melhor Pra vocês verem Ó É o mesmo Jeitinho Que eu fiz Essa aqui Eu segui A mesma Linha Tá Meninas e Meninos Aí o que Que eu vou Fazer agora Eu vou usar Pra dar Esse brilho Aqui ó Que vocês Vem Tá vendo Eu vou Primeiro Passar Essa cola Glitter 3D Tá Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui pra eu Passar pra vocês A cor dela É cristal Tá Mas vocês Podem usar Outras cores Também Eu uso Tanto a cristal Essa aqui Também eu gosto Muito Ela é cristal Também Mas essa Essa aqui É um pouquinho Mais escura Vou mostrar pra vocês A diferença Eu não sei se no vídeo Dá pra vocês verem Essa aqui é um pouquinho Mais escura Que essa Quando eu quero Uma asa Um pouquinho mais escura Eu uso Esse cristal Que tem a cor Mais fechada Quando eu quero A asa mais clara Eu dou preferência Pra esse cristal Mais clarinho aqui Tá Então eu vou usar Essa cola dimensional Da glitter Relevo 3D Tá Aí o que que eu vou fazer Eu só vou passar Meninas e meninos Essa aqui Esse produto Em todas Esses espaços Que tem Entre os arabescos Tá Eu vou apertando Eu vou apertando aqui E vou passando Deixa eu tirar aqui Que eu acho que Deu uma entupidinha Ó Deixa encostada Aqui na minha bancada Deixa eu desentupir Ela Que eu acho que Ela deu uma entupida Pronto Ó Deixa eu apertar aqui Ó Eu gosto de apertar aqui Meninas e meninos E deixar O excesso Esse meu biquinho Aqui Ele tá Entupindo Pronto Ó Eu vou passando E depois eu espalho Com um pincel Tá Que a minha Tá bem entupida Ó E que eu uso Tanto essa aqui Conforme a gente Vai usando Ela vai dando Uma entupidinha Ó Eu vou passando Tá vendo Eu vou Só colocando Depositando Ó Deixa eu colocar Mais perto Pra vocês verem Eu vou depositando Uma certa quantidade Em cada espaço Tá vendo Pra depois Eu vir com um pincel E espalhar Tá ó Só vou soltando Aqui Um pouco Em cada espaço Não sei se a câmera Tá dando pra focar Ó Em cada espaço Eu vou soltando O produto Ó Depois eu venho Com um pincel E espalho aqui Tá Eu vou terminar De passar aqui Pro Pra essa parte Não ficar muito longa E volto com um pincel Pra mostrar pra vocês Como é que eu vou espalhar Pronto Meninas e meninos Ó Eu terminei de depositar Aqui a cola Tá Eu vou pegar um pincel De preferência De cerda fina Tá Esse aqui Meu já é bem velhinho Eu deixo isso aqui Só pra mexer com cola Porque esse produto É uma cola Né Então naturalmente Mesmo que você deixe na água O pincel fica um pouco duro Então deixa um pincel Pega um pincel Mais velhinho Que vocês tenham aí Pra fazer essa parte Tá Aí o que Que eu vou fazer aqui Ó Eu vou ajudar A espalhar Todo esse produto Toda essa cola Ó Dentro Do espaço Onde nós aplicamos Tá Pra que não fique Nenhum espaço Ó Inclusive Nesse Nesses espaços Pequenininhos Eu ajudo a espalhar Tá Ó Passo bem aqui Na parte do coração Aí aonde eu achar Que eu queira brilho Eu vou passar Tá O que que eu costumo Fazer aqui Na parte de dentro Eu passo bem Somente aqui Na parte de fora Nas laterais Que eu não passei Tá Aqui embaixo Eu passei também Ó Só que eu não passei Vocês podem perceber Que em nenhum momento Eu passei esse limite Aqui Do Do arabesco Tá Porque na hora que eu cortar Pra que não haja desperdício De produto E porque na hora de eu cortar Não pegue na minha tesoura Tá Então eu vou passar Aonde eu quero Que fique o brilho Ó Vou ajudando aqui Com o próprio pincel Eu vou ajudando A espalhar Ó Essas partes Menorezinhas aqui E vou espalhando Ó Espalho bem Sem pressa Com calma Com amor Dá tudo certo Ó Passo Procuro não deixar Excessos de produto Tá Ó Vou passando Vai ficar desta forma Tá Vou colocar meu pincel Ali na água Aí pra dar um brilho Meninas e meninos Eu vou usar Glitter Esse glitter aqui É glitter Que você encontra Em papelaria Lembrando que A Saramanil Corantes Ela tem uma linha De glitter Infelizmente eu não tenho Nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Mas vocês podem usar Tanto a linha de glitter Da Saramanil Ou vocês podem Comprar esse aqui Bem baratinho Na papelaria Tá Então eu só vou aqui Ó Sem dúvida Sem dificuldade Perdão Eu vou polvilhando Ó Como a minha asa Tá vermelha Eu tô usando Glitter vermelho Tá Ó Mas você poderia usar Também o transparente Se você quisesse Ó Vou polvilhando Aqui em cima Tá Vocês podem colocar Ó Um pedaço De papel Aqui na parte de baixo Pra não fazer sujeira Também Que a pessoa esqueceu De colocar E vou polvilhando Ó Aonde eu passei A cola glitter Eu vou polvilhando Ó Com cuidado O meu Ai gente Me fingiu o nome Agora Ó O meu glitter Tá É assim mesmo Gente Não repara Pessoa doida Ó Vou polvilhando Em toda ela Ó Aí eu já coloco Aqui em cima Dou uma batidinha Em cima da folha Que depois da folha Eu coloco de volta No potinho Tá Pra não haver Desperdício de produto Ó Vou polvilhando Como tem a cola glitter Ali O glitter Esse glitter Daqui Ele já vai colando No acetato Tá Cléo Não quero usar o glitter Não tem problema Use só A cola glitter Se vocês acharem Que devem Tá bom Então vou terminar De fazer o meu aqui E volto pra nós Darmos continuidade Pronto Meninas e meninos Ó Terminei Tá Dei uma batidinha Aqui na minha folha Já quatro Esse restante Que tá aqui Ó Eu não vou desperdiçar Esse produto Tá Ó Eu vou colocar De volta No potinho Pra não haver Desperdício Tá Deixa eu tampar Aqui Dar uma limpadinha Aqui na minha bancada Porque antes a pessoa Esqueceu de colocar Né Ó Então vai ficar Dessa forma Aqui Tá Aí pra dar um charme A mais Eu coloquei Meia pérola Aqui Então como é que eu fiz Pra colocar A meia pérola Eu peguei a minha cola instantânea Uma dica que eu quero deixar Pra vocês Meninas e meninos Eu conheci Há poucas semanas Essa cola aqui Da Almata Cola Alma Super Ela tem Zero odor Meninas e meninos Pra quem tem Rinite alérgica Como eu É maravilhoso Eu tô usando Muito aqui No meu ateliê Porque eu sofro muito Com rinite alérgica E a gente sabe Que algumas colas Ela tem um certo cheiro O que eu gostei Dessa marca aqui É porque realmente Ela não tem cheiro Nenhum Tá Além dela não ter cheiro Nenhum Ela tem Um bico dosador E ela tem uma tampa Bem difícil de você tirar Ou seja Pra quem tem criança Em casa E tem medo Das crianças mexerem Na cola instantânea Realmente a gente tem Que ter esse cuidado Essa aqui Se uma criança pegar Ela não consegue abrir Tá Porque ela tem todo Um processo Pra abrir Tá Ó Então ela é da Almata A cola É Alma Super Essa aqui Essa Almata Existem várias linhas De cola Tá Mas essa aqui É a linha Sem cheiro Zero cheiro Tá Zero odor Tá Ela zero irritação Ela ótima Ótima Quem tiver interesse Em adquirir A cola Ou quiser conhecer A linha Entre no site www.adrifel.com.br Não tenho Parceria com eles Tá Mas é um produto Que vale a pena Vocês adquirirem Meninas e meninos Porque eu tô Amando Trabalhar com essa cola Tá Fica aí a dica Pra vocês Mostrar pra vocês Ela tem aqui Ó Sabendo Se eu puxar Ela não abre Pra abrir Eu tenho que apertar Na lateral Ó E puxar Tá Ela tem um bico Dosador Ó Lembra Aquele bico De colégio Ó Aquela cola De colégio Que você tem que girar É muito Muito bom Eu vou girar aqui Aí eu vou colocar Um pinguinho De cola Bem pouquinho Mesmo Tá Meninas e meninos Aonde eu quero Colocar As minhas Meias pérolas Tô usando Ó Esse outro Modelinho aqui Pra que fiquem Igual Tá Ó Fiquem iguais Né Perdão Vou fechar Aqui novamente E vou travar Ó Travou O bom dessa cola Também é isso Tá Então fica aí a dica Vou usar Meninas e meninos Meia pérola Aqui no caso Eu queria usar vermelha Mas eu não Como eu não tinha vermelho Eu vou usar a rosa Tá Essa meia pérola Aqui ó Ela é um pouquinho Maior do que é normal Vocês encontram Na venda Lá da lojinha Da artesã Tabata Alexandre Moldes e acessórios Os melhores do mercado No www.tabatalexandre.com Tá Pra você que ainda não conhece Eu convido vocês A conhecerem Tenho certeza absoluta Que vocês vão se encantar Tá Então eu peguei Uma quantidade aqui Que eu vou usar Vou pegar o meu palito Pega strass Pra quem não conhece Esse palito aqui Ele tem uma certa cola Na ponta Tá Vou pegar o meu strass Aqui ó O meu já tá velhinho Deixa eu pegar um outro novo Ó Esse aqui tá novinho Tá Ó Ele pega bem ali E vou colar Aonde eu passei a cola Ó Instantânea Eu vou colocar A minha Meia pérola Tá Ó Coloco aqui E vou colocando Tá Lembrando mais uma vez Meninas e meninos Esse aqui é o jeitinho Que eu Cleo Zangarelli Tô fazendo as minhas asas Vocês podem brincar aí Na hora de montar as asas Vocês podem ou não Colocar strass Vocês podem ou não Colocar glitter Vai do gosto de vocês E vai depender muito Da finalidade que vocês Querem pra essa asa Então depende muito Como que vocês querem Pra que finalidade Que vocês querem Tá Deixa eu colocar A última pérola aqui Coloca aqui Ó Deixa eu colar Pronto Ó Vai ficar Desta forma aqui Tá Aqui no caso Eu usei seis Meia pérolas Porque é exatamente O outro Tá A hora do corte Vou pegar uma tesoura Que tem um bom corte Nas laterais Eu vou cortar Ó Acompanhando o formato Do arabesco Ó Nessa lateral aqui Eu vou acompanhando O formato exato Do arabesco Tá Ó Corta aqui Lembrando que esse aqui É o corte também Que eu Cleo Tô querendo fazer Aqui no meu Tá Vocês aí Podem brincar Da forma que vocês Acharem melhor Lembrando que eu tô Acompanhando o formato Que eu usei Ali no outro Tá Ó Corto aqui Tá vendo Como eu falei pra vocês Que eu não passei cola A máxima de cola Foi no limite Aqui da asa Pra que quando eu corte A tesoura não pegue Na minha cola E que não haja Desperdícios de produto Tá Ó Vou cortando Do formato Que eu acho melhor Aqui no caso Eu tô acompanhando O formato Do próprio arabesco Tá Pronto Cortei Meninas e meninos As nossas asas Estão prontinhas Tá ó Vai ficar asa direita E asa esquerda Ora que Maravilhoso que fica Eu Cleo Particularmente Tô apaixonada Por esse arabesco Dá pra gente fazer Muito Muito Modelo de asa Maior Menor Eu vou fazer peças Pequenas Usando moldes E vou colocar também As asas menores Eu espero de verdade Que essa dica Tenha sido Preciosa Pra vocês Que vocês utilizem Fica maravilhoso Esse processo aqui Vocês podem brincar Com cores Vocês podem brincar Com pedraria Vocês podem brincar Com brilho Tá Fica aí a dica Então Essas as asas Que eu vou usar Na peça Que eu tô fazendo Tá bom Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa dica Qualquer dúvida Eu tô À disposição De vocês Tá Voltando aqui Meninas e meninos Desculpem Eu tô gravando Pelo celular E entrou Gravação Como eu tava dizendo Fica a dica Pra vocês Vocês podem brincar Ficar à vontade De que vocês quiserem Tá Façam ela maior Façam ela menor Eu espero de verdade Que o vídeo de hoje Tenha sido produtivo Que seja bom Pra vocês Mais uma vez O meu muito Muito obrigada Por todo o carinho Por todas as palavras Que vocês sempre Dedicam a mim Tá Que vocês tenham Um final de semana Muito abençoado Muito iluminado Com muito Com muito brilho Com muito amor Como essas asas aqui Tá Pra cada um de vocês Meninas e meninos Como sempre O meu coração Cheio de amor Cheio de agradecimento Que papai do céu Abençoe cada vez mais A vida de cada um De vocês Tá O meu beijo Muito carinhoso Fiquem todos com Deus O meu beijo Que papai do céu Que papai do céu E aí